Nós queremos fortalecer O movimento feminino partidário Porque nós sabemos que é um ano Muito importante Onde nós temos que trabalhar Firme, junto com a nossa Presidente estadual, Roberta Roma E as nossas presidentes municipais Para que a gente possa Fortalecer e eleger O maior número de mulheres De bem, a vereadoras E prefeitas da Bahia Aqui no PL Nós fazemos questão de frisar Que nossas mulheres não estão sozinhas Nós estamos aqui Para pegar nas mãos delas E fazer brotar essa sementinha Que já está plantada em seus corações Nós podemos fazer E mudar a realidade Da nossa nação Mas assim, quando vocês Receberem as pedradas Porque serão muitas Aí vocês vão construir um caminho Para que outras mulheres de bem Possam passar Porque eu recebi E recebo essas pedradas Porque só atiram Pedras em árvores Que dão frutos